A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago refuta as acusações da família que vive em situação precária e que acusa a idilidade de a ter abandonado, conforme a reportagem emitida no passado dia 30 de setembro neste jornal. A vereadora Isabel Monteiro afirma que a família está cadastrada e que recebe uma pensão de idilidade, mas que a mesma não se tem comportado da melhor forma nem com os vizinhos, nem com a própria Câmara. Trata-se de uma família que alega estar a viver em situação de vulnerabilidade, sem uma moradia em condições, e acusa a Câmara Municipal de Santa Catarina de não estar a cumprir com o seu papel. E sobre o assunto, a vereadora para a área social na Câmara Municipal de Santa Catarina refuta as acusações, explicando o seguinte. É a família que está cadastrada, é a família que não apoia correndo de casa desde 2016. Nesse momento, já não são três casas que não estão alugando para aquela família. Mas sempre essa família tem problema com o proprietário ou com o vizinho, eles acabam para sair de casa até buscar outra casa. Nesse momento, aquela casa, onde eles estão, foi esse que mora lá, foi esse que escolhe. E em relação à pensão social que Verónica Lopes alugou ser insuficiente para o sustento da família, Isabel Monteiro advoga. Nesse momento, o marido tem uma pensão para morrer, ele foi um funcionário da Câmara, e tive uma pensão antecipada por causa da doença. Não sabemos que aquela pensão é que é suficiente, por isso que não está apoiado. E também não damos dinheiro no trabalho. A senhora, a esposa, tinha um trabalho na Câmara, que trabalhava no saneamento. Ela acaba para abandonar o trabalho, não só por causa de problemas de saúde, mas também por causa de problemas que eu tive durante o trabalho com colegas. Tendo em conta a gravidade da situação da família em causa, a vereadora para a área social adiantou que a Câmara Municipal de Santa Catarina já tem um projeto em curso para a construção de uma habitação para a família. Mas nós nunca te deixamos assim à toa. Nós continuamos a te acompanhá-los. Então, nesse momento, nós temos um projeto que você tem a sua própria habitação. Nós temos um terreno que se a família não achar além, nós temos um terreno que não legaliza aquele terreno e para não bem-jura, eles têm a sua própria casa, a sua própria habitação. Isabel Monteiro finaliza dizendo que o foco da Câmara Municipal de Santa Catarina é manter o bem-estar das famílias, principalmente das mais vulneráveis.